Gente, nós estamos aqui no encalço dos empregados e do empregado. A senhora, por favor... Aham, não, 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 eu tô com pressa que hoje é meu primeiro dia de trabalho, eu estou lá esperando, minha filha, e eu tenho que ir correndo, senão, minha filha, um monstro de desemprego, pega eu outra vez. Vem, 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 desculpa. Essas pessoas simples, acreditar em monstro de desemprego, isso é uma... Vida voltando em emprego, vamos para a vida desmantar. Você se acha uma pessoa simpática? Muito. Eu me acho. Desde quando eu nasci que eu sou simpática, viu? Até que quando me compram uma bucha eu fico mais simpática ainda. Compre uma bucha de mim aí. E como você faz para reativar, para realçar a sua simpatia? Nada, nada, nada. Nada? É, muito sexo. Como você é isso, tia? Para não ficar triste eu rio toda hora. Chá de bucha, minha filha. Para simpatia não tem nada melhor. Você acorda, toma um chá de bucha e aqui você fica rindo o dia inteiro. Vem cá, gracinha, por favor. Tá vendo? Não é qualquer um que tem simpatia todo dia. Agora eu jogo rindo. Eu não vou mexer aqui. Isso não foi simpático da sua parte? É cortador de unha, bucha, Pedro. Vai uma bucha aí, meu. A bucha tá valendo um real, você leva a bucha aí. Vamos lá, leva uma buchinha aí. Aí, olha a simpatia, tá vendo? Não foi, é. Então eu fico devendo essa parte aí. Aqui, ó, querendo comprar bucha, vem aqui na Praça da República e procura um nhonha, viu? Eu tô sempre aqui. Pode que fala, é pra lá. Quero saber dessas pessoas muito simpáticas. O seguinte, se você casaria, se você tem filhos, eu quero saber, eu preciso saber, afinal de contas... Ah, o senhor, você não pode me dizer uma coisa? Tem filhos? Eu não tenho filha. Eu não sei a da batela do capazete, que é pinguço, bebia tanta cachaça com bruinha que botaram pro líder de bruinha. Eu não sei filha, mas se eu ser filha, eu honro o meu nome e bote o meu nome dele. Tem distinto dos gravados!